Boa tarde pessoal, retomando o tema experimento com o cloreto de potássio vermelho o KCL nas rosas do deserto para saber a influência dele na cor da floreção hoje nós só temos a Vitória aqui boa tarde Vitória e o resto pessoal férias e a Vitória trabalhando gente, e é essa a planta que a Vitória está segurando na mão aqui ó é a que nós estamos trabalhando que ela é a Golden Dragon olha que espetacular a flor dela a cor está muito intensa e é isso que nós queremos saber essa é uma flor natural, não foi aplicado o cloreto de potássio agora, esse nosso experimento aqui sim, esse foi tudo colocado, quer dizer temos dois grupos né Vitória sim, tem um e dois fala do grupo 1 o grupo 1 ele não foi aplicado com a pele o grupo 1 que foi o grupo 1 é o grupo teste é o grupo 1 e o grupo 2 é o grupo é o que não levou a aplicação o grupo 2 é o grupo teste tá? é o teste então nós temos quantas plantas em cada grupo? 28 nós temos 28 plantas em cada grupo então aqui nós temos as 28 que não levou o KCL e aqui nós temos as 28 que levou o KCL esse experimento começou em novembro então nós já estamos indo para 90 dias de experimento e a gente fez o experimento ao mesmo tempo em que foi feito a enxertia não é Vitória? sim logo que foi feito nós já iniciamos o experimento com a aplicação e aí nós temos aqui uma baixa no grupo das testemunhas pode tirar essa planta a gente está registrando que no grupo das testemunhas essa planta aqui é a 10 a 10 ela apodreceu então essa saiu fora do experimento e a gente também já tinha mostrado aqui que no grupo do experimento a planta 1 e a planta 2 as araras que estão ali aquelas duas amiguinhas nossas que estão ali elas vieram participar e pela tela elas conseguiram arrancar ali os dois enxertos nós deixamos a planta que mais tarde elas vão ser aproveitadas aí nós temos aqui a planta 14 deixa eu mostrar a etiqueta a planta 14 o enxerto não não vingou ele não colou aqui do lado de cá todas tem né sim aí do lado de cá nas plantas testemunhas todas tem e agora já cerca de 90 dias depois nós temos quantas plantas com botão Vitória com botão ao todo nós podemos colocar que são de 4 a 5 em cada então em média o grupo do experimento tem 5 plantas já com botão e o grupo das testemunhas também e a 12 vai ser a primeira a florir então a 12 da testemunha vai ser a primeira a florir em cor natural sem a interferência do KCL e daí aqui a 2 também é do grupo testemunha que aqui estão as 28 que são as do grupo aqui também essas aqui são do teste então do teste nós temos aqui ó essa é a 25 aqui nós temos a 10 que o botão tá bem grande aqui o botão tá bem grande aqui também já tá surgindo o botão aí onde a Vitória tá mostrando pra gente então nós já estamos aqui também outra nós já estamos com muitas plantas com botão aí nosso experimento só vai acabar após a floração pra gente comparar flores do teste com flores das testemunhas hoje Vitória qual que tá maior uma maior planta a maior planta do grupo do teste 2 é a 20 essa daqui que você pode ver essa daqui o enxerto tá muito grande botões tá e no grupo do experimento aqui é a 13 elas já estão com quantos centímetros de brotação no enxerto no enxerto essa daqui tá com 14 14 centímetros já de broto e a 20 ela está com 12 que é essa daqui ó então os enxertos estão muito vigorosos muito bonitos a gente ainda não tem flor pra mostrar mas os botões já estão a todo vapor provavelmente daqui uns 15 dias a gente faz outra tomada daí além da Vitória provavelmente o Wellington vai estar por aqui também né Vitória e aí a gente vai mostrar pra vocês a sequência o experimento vai terminar com a conclusão final quando a gente tiver todas as plantas floridas valeu pessoal que bom que vocês estão aqui com a gente acompanhando permaneçam por aqui que o experimento vai provavelmente até março pra que daí assim a gente conclua o que é que acontece quando se aplica o cloreto de potássio KCL tá abraço a todos tchau um abraço tchau 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 tchau